Oh, shint! Wit, 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 wot! Rap, 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 rap! Gostava na rua, à noite, toda a mesa Inventou a traldia, coxas, em bancas de jornal Pensava na caixa, sem motivo me deixou Quando de repente eu vi alguém pequeno gritar Toca-cola, poesia, variola Quem vai? Quem vai? E perguntei a ela O que fazes aqui? Ela disse faminta Tentando te esquecer Não faça teatro Chegue perto de mim Que tal irmos pro Botão? Azar um javali Javali! Ha, 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 gritei Ha, 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 ha Adelaide, oh, minha da paraguaia Adelaide, minha não Adelaide, oh, minha não, paraguaia Adelaide, minha não Diga, minha eruda O pé me travas assim Se você é uma geladeira Eu posso ser do seu pinguim Dançaremos baixinho lá No jardim de aló E ela diz Vê se te manca, rapaz Você é alto demais Alto demais Adelaide, oh, minha não, paraguaia Adelaide, minha não Adelaide, oh, minha não, paraguaia Adelaide, minha não Naquele dia nós brigamos Você me irritou Soltaste aquele pulo No elevador E todo mundo disse Eu acho que foi ela E você se entregou Mas tanto sua mão amarela Adelaide, oh, minha não, paraguaia Adelaide, minha não Adelaide, oh, minha não, paraguaia Adelaide, minha não Adelaide, oh, minha não Adelaide, oh, minha não, paraguaia Adelaide, minha não Adelaide, oh, minha não, paraguaia Adelaide, me andou Adelaide, me andou para a Guaia Adelaide, me andou Adelaide, me andou para a Guaia Adelaide, samba filha de aquário Adelaide, piloto de alta grava Adelaide, pintor de rodapé Adelaide, me andou para a Guaia Adelaide, me andou Adelaide, me andou Adelaide, me andou